Mas eu queria aproveitar essa deixa Eu queria muito, Ventura Se você pudesse olhar pra aquela câmera e pedir pro João Valho Nunca mais fazer show de bermuda João Valho Show de bermuda Tem que ver qual é a bermuda Ele tá usando as bermudas ruins, Lec Queria mandar um abraço Pro Comédia Instantânea João Valho Fernando Strombeck Tem que mandar um abraço João Valho, Fernando Strombeck e Oswaldo Barros Queria falar que eu respeito muito vocês Conta a história que você fez seu open lá É, quando eu comecei a fazer stand-up Mano, eu tinha um blog chamado Momento Risada Que eu escrevia Vai mijar, vai mijar Que eu escrevia, Rude Eu escrevia todo domingo Um texto de stand-up meu lá Porque eu não tinha lugar pra testar Então tipo, mano As risadas das pessoas que comentavam Era aquela risada que eu falava Caralho, gostou dessa linha Gostou dessa linha Vou guardar pro show E aí foi nesse momento que eu conheci um moleque chamado Afonso Padilho Que ele tinha um bagulho lá em Curitiba Chamado Empadilha Que ele publicava também Era um blog Era um blog Blog E aí a gente começou a trocar ideia Falou, caralho, mano Você escreve de maneira cômica Ele, porra, eu também Aí eu falei, caralho Que tava começando a fazer stand-up Ele falou, já fácil Eita, porra Muito foda E aí começou a fazer os textos E quando eu fui no Comédia Instantânea Que foi em Sorocaba Eu lembro que foi o Felipinho Que foi pra me levar, mano Eu consegui 20 reais Ele conseguiu mais outros 15 E a gente colocou 35 reais de gasolina A gente voltou no desespero, mano Porque é aquele desespero, né Tipo, a gente falou assim Caralho, mano Será que seu pai colocou o gasolina Pra ter na reserva? Tá ligado? Porque ele pegou o carro do pai dele Pra me levar, mano Porque era mó perrengue Não tinha, né Como ir E aí quando eu cheguei lá Eu fui fazer os 5 minutos E o Afonso era o convidado Ou seja, o Afonso ia ganhar O 100 continho dele E eu tava começando E por que que o Afonso Sempre teve no meu top 3 De referência, tá ligado? Porque era Porchat, Rabinho e Afonso Porque o Afonso Foi a primeira pessoa Porque o Afonso é um ano mais velho Que eu de stand-up, né O Afonso foi a primeira pessoa Que eu vi Ser tão bom Quanto quem já tinha experiência Dá pra entender isso? Sim O Afonso foi o cara Que eu olhei e falei assim Caralho, tem como ser bom sim, mano Peraí que o Patrick Maia Vai arrumar seu balde Tá osso, meu irmão Porra, Greg Esse é o Greg Esse é o Greg Tem a boquinha do Tigas, ele É o Tigas? Ele tem Ele tem a boquinha É esse aqui, meu irmão Muito bom Mas ele é a filha da puta O Greg A primeira participação dele Também O Juninho não faz porra nenhuma Juninho, o dono da produtora Fica lá só no Eu sou uma voz de dinheiro Ele manda dinheiro Mano dinheiro Por que você mandou esse moleque Vim aqui, cara Eu sou burro Eu devia deixar de ser burro O Rabinho tava aqui O Rabinho preocupadão, né, mano Corona Ele tava de máscara até o começo O Greg entrou no cenário de máscara Pra falar com o Rabinho Colou no Rabinho Tirou a máscara Falou Opa, deixa eu só arrumar rapidão Seu microfone Rabinho Ele é todo preocupado Com esse bagulho Caralho Deu certo, Greg? A Fog Films é uma mãe Fog Films é uma mãe Vai embora daí Não fez nada Tá atrapalhando Caralho, Greg Não fez porra nenhuma, Greg Não tem nem força pra virar o bagulho O Greg, ele é parente do Dino Não sei se deu pra perceber É a mistura do Dico O Patrick Maia Caralho É o Patrick Maia Quando não tinha cabelo Caralho, Greg Aí Agora ficou Foi Sai fora Sai fora Sai fora A gente chama Greg Pra dar uma melhorada Ficou tortão Tem uma raiva do Greg Por isso que o Cris Não gostava de andar pra você Chama o gavetinho de piroca Como é que era Como é que você tava falando aí do Afonso? Então, o que eu tava falando do Afonso Que o Afonso foi Ele sempre teve no meu top 3 Tá ligado? Que era a Porchat Na época que todo mundo tava ativo, né? Porchat, Rabinho e Afonso Por quê? Porchat porque era o cara Que mais tinha piada, né? Tipo, mano Não tem É unânime, né, mano? O Porchat era uma máquina de piada, mano Tipo Mas ele não Tipo, não era o dos meus preferidos É Por questão de estilo Sim, por questão de estilo Mas de produtividade É um cara que era um bom E questão de estilo Esses dias eu até vi um podcast De um cara falando assim Eu não gosto do Thiago Ventura Eu achei ele ruim Aí cliquei pra ver E ele falou Mano, é que eu gosto do Jim Jeffers Eu gosto disso, disso, disso Eu falei, tá certo Não gostar de mim Porque eu não faço parte do estilo dele O meu estilo é um estilo mais exagerado Mais de acting, tá ligado? Mas eu gosto desse estilo Seu do Porchat Por exemplo, o Kevin Hart Ele tem nada a ver Comigo, eu adoro assistir o Kevin Hart Eu me divirto muito O próprio Danny Cool Que eu gosto pra caralho O Chris Tucker O próprio Kate Williams Eu acho que todo mundo Bebe meio dessa fonte, tá ligado? E aí o Porchat Na minha opinião Ao meu ver de estudo Era o cara que mais tinha gatilho E mais piada por segundo Depois vinha o Rabin Que me ensinou Que o timing é importante Para um caralho Porque você pega os últimos shows Do Porchat solo Caralho, mano Ele só vomitava as piadas Tá ligado, viado? Não tinha timing nenhum Mas você via Que era um cara Que tava cansado de trabalhar Mal respirava É Automático Ele só dava, viado Ele só dava E a gente assim assustado A gente falava Meu Deus, eu não consigo Nem entender o que ele tava falando De tão rápido De tão cansado Que ele nitidamente aparecia Tanto que ele meio que Deu uma recuada E aí o Rabin Que me mostrou Que dá pra você sussa E falar É, mano Tranquilo Mano Que cansaço E todo mundo ri E o Afonso Que é um moleque da minha idade Um ano mais velho De comédia Acho que esse pai Ele é um ano mais velho Também de vida Que é o cara Que falou pra mim De maneira indireta Mano, mesmo sendo Iniciante Eu sou tão bom Quanto esses caras Que faz há anos Por isso que ele Foi esse dia Do comédia instantânea Tá ligado? Que o Felipe até falou Aí Big, você foi bem Mas aquele menino De óculos lá Ele é engraçado Em viagem Eu falei demais, né mano Caralho Já conversava com ele no blog A gente voltou conversando Sobre o Afonso Inclusive no dia Então Foi muito bravo, mano O comédia instantânea É muito importante Na vida de muita gente Porra, na minha também Meu terceiro Open Foi no comédia instantânea Ah, o seu também? Caralho, que foda E o Asteroid Bar Era um lugar Foda de show Foda demais Eu lembro que aquele dia Eu tava mó empolgadão Que eu fiz colégio Com o Fernando Aí eu conheci o Murilo Da faculdade Falei, mano Meus amigos tem um bar Que faz show de stand-up Vamos fazer Vai ser foda Aí o Murilo Foi até Sorocaba De Rio Grande da Sé De Berão Pires De Berão Pires Duas horas Pô, caindo o mundo Puta de um dilúvio Sim, sim É, na verdade É, e aquele esquema Que a gente tava falando No começo De ralar o Kunaguinho É, mano De rar o Kunaguinho 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 De rar o Kunaguinho